No Nerd saiu de hoje, Thor e Lucifer. Entre os conteúdos extra do Blu-ray de Doutor Estranho, estavam algumas artes conceituais de Thor Ragnarok. As imagens mostram Hulk e o Deus Norte lutando e Hela que Kate Blast interpreta, perante Thor e Loki. Thor Ragnarok tem previsão de estreia para 2 de novembro deste ano. Apesar da série Lucifer estar em um hiato onde ninguém toca no assunto, parece que a Fox irá renovar para a terceira temporada. Segundo o Deadline, a terceira temporada terá um total de 22 episódios. Ainda não tem data para estrear. A estreia dos novos episódios da segunda temporada estreia no dia 1º de maio nos Estados Unidos. A terceira temporada não tem previsão de estreia. Estas foram as informações do Nerd saiu de hoje. Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. Deixem o like e assinem o nosso canal. Assinando o canal, não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de toda vez que vai um vídeo ao ar. E até o próximo Nerd saiu! DOR RANGARO! DOR RANGARO! DOR RANGARO! Tchau, tchau.